Então tá negrizado, estamos aqui de volta com mais um vídeo do projeto Arco Linux E hoje nós vamos mostrar a instalação e review do Arco Linux B com a interface Bud Desktop Então para iniciar a instalação, português Brasil, próximo Ele já marca América, São Paulo, caso a sua cidade seja outra, substitua por São Paulo, próximo Teclado ele já detectou, tranquilo, né? Se cedilhe aqui Então aqui marcamos apagar disco, próximo Nesta opção aqui nós inserimos as informações de instalação Como aqui o nome, nome de usuário, o nome do host na rede, nome do computador Uma senha, não tão curta quanto esta, isso aqui é apenas uma senha de teste Marcamos entrar automaticamente sem perguntar pela senha E marcamos essa última opção, usar a mesma senha para conta de administrador Aqui nessa tela, isso representa um último aviso antes de formatar o seu HD Ele coloca aqui um resumo de tudo que vai ser feito no computador, na instalação, né? O resumo de todas as modificações Então tem mais informações aqui para baixo Ele vai criar uma tabela, MS-DOS no HD Vai criar uma partição de swap, enfim, é um resumo de tudo isso que ele vai fazer E antes de clicar em instalar, esse aqui é o último passo É antes de formatar o seu HD Quando clicar em instalar, gente, ele vai apagar tudo que tem no HD de forma irreversível Correto? Então tenha muito cuidado nesta etapa aqui Instalar, e aí inicia a instalação do arco Linux B com a interface Bud Desktop Essa interface Bud Desktop é um fork do Gnome E se eu não me engano foi criada pelo pessoal do Linux Solus OS Que também nós teremos uma review aqui no canal mais adiante Então, quando terminar a instalação, nós retornaremos Então está aí finalizada a instalação Não esqueçam de marcar aqui reiniciar agora E clicar em completado, mas antes disso Desconecte o ISO se você estiver em uma máquina virtual E desconecte ou retire o DVD do drive ótico se você estiver em uma máquina real Vamos reiniciar agora e já voltaremos Bom, então está aí arco Linux B com a interface Bud Desktop totalmente inicializado E sem nenhum erro, mais uma instalação sem nenhum bug Então começando pela barra de tarefas Lembrando, mais uma vez, que a interface Bud Desktop é um fork do Gnome Então tem algumas semelhanças com o Gnome Começando pela barra de tarefas Em primeiríssimo lugar, eu vou descer essa barra de tarefas Para a parte inferior, porque eu prefiro assim Seria uma questão pessoal Para fazer isso, nós vamos em sistema Nós vamos em configurações do Bud Desktop Nós vamos em painel superior Clicamos em configurações E clicamos nesse drop down aqui Que está na posição topo Selecionamos a posição inferior E pronto, fechamos a janela A barra já está na posição inferior Bom, então mais uma vez, a exemplo das outras reviews Que nós já fizemos do projeto Arco Linux Nós vamos mostrar aqui apenas as diferenças que essa interface Bud Desktop tem com o Gnome tradicional Enfatizando esses pontos Então ainda na barra de tarefas nós temos aqui o menu Chegando mais para o lado direito Nós temos aqui na área de notificação Nós temos o gerenciador de atualizações Que seria a versão do Pamac O atualizador do Pamac Então ele já mostra aqui várias atualizações Eu já mostrei em outro vídeo como atualizar Como realizar esse processo de atualização Então eu não vou repetir aqui Está aí o Pamac Basta atualizar o sistema Mais para a direita ainda Nós temos esse pequeno sininho aqui Aqui seria as notificações do sistema Clicando nesse pequeno sino Nós temos aqui duas guias Aplicações e notificações Em aplicações nós acessamos o calendário Aqui se nós clicarmos nesse primeiro botão aqui É um atalho para a central de configurações Bud Desktop também É essa que nós abrimos agora mesmo aqui Fomos no painel superior e inferior aqui Ainda aqui nessa opção Em aplicações Nós podemos aqui bloquear a sessão Ainda aqui nós podemos também Encerrar a sessão Então aqui é um atalho Representa um pequeno atalho Em notificações Aqui nós temos Todas as notificações Que o sistema operacional vai receber A gente vai acumulando aqui Nós temos aqui a primeira notificação Aliás a segunda notificação Que é o gerenciador de pacotes Ele está avisando que tem 440 atualizações disponíveis Então convém ficar de olho nessa parte aqui Que é uma parte importante do sistema operacional Bom, uma pequena diferença com relação ao Gnome Também é que nós para desligarmos Ou reiniciarmos o computador Ou encerrarmos a sessão Enfim, aquelas opções que nós temos Na barra superior aqui no Gnome Nós não temos aqui Não vamos encontrar essas opções No lançador de aplicativos Nós encontramos aqui nesse pequeno botão Aqui no canto Clicando aqui Aí sim nós temos aqui a opção de bloquear Suspender Hibernar Reiniciar E desligar Então está bem aqui no canto Esse pequeno detalhe Bem discreto E essa opção aqui do canto Esse último botãozinho aqui Também leva ao calendário As aplicações A parte de notificações E a parte de aplicações Aqui que eu já expliquei para vocês Lembrando que para fechar Também é necessário clicar novamente Bom, passando para o lançador de aplicativos Nós temos aqui na opção sistemas Notem que nós temos configurações E configurações do Bud Desktop Então nós temos duas centrais de configurações A central de configuração aqui do Gnome Que é aquela central tradicional Que todos nós conhecemos, né? Pelo menos quem usa o Gnome, né? Conhece Então nós temos aqui todas as opções Opção de energia, tá? Vou dar uma repassada aqui Tela, apagar tela 5 minutos Se não quiser que venha aqui Eu vou marcar nunca Não quero que apague a tela Suspensão automática está ativada Eu não quero Ativado aqui Pronto, desativo Certo? São opções aí mais de cunho pessoal, tá gente? Mais personalizáveis aí De acordo com o gosto de cada um Nós temos a parte de redes Pesquisas Região e idioma Né? Nós temos a parte de compartilhamento Som, áudio Temos os detalhes também do Gnome Vejam que a tela Essa janela é igualzinha do Gnome, né? Temos as informações aqui Inclusive aqui, né? Escrito o Gnome E a versão O Bud Desktop Então é realmente um fork do Gnome Bom, aqui em sistema Ainda em sistema Nós temos também configurações Do Bud Desktop Que seria uma Central de configurações Mais específica Desta interface, né? Então aqui nós temos O estilo, né? Se quiser trocar o estilo de Os widgets Os ícones Cursores Etc Por aqui que se muda isso As fontes também Janelas Estilos de janelas Painel superior Algumas configurações aqui É possível inserir algumas É... Inserir e retirar Algumas... Alguns widgets No painel, né? A gente pode adicionar aqui Clicando nesta cruzinha aqui Pequena cruzinha É... Criar um novo painel E inicialização automática Aqui seria a parte dos programas Que estão inicializando automaticamente Com o sistema Então basta clicar aqui No... No menos aqui, né? Pra desativar Que nós temos o Planck Inicializando automaticamente Então está aqui essa parte De inicialização automática De aplicativos do sistema Bom, então ainda no lançador De aplicativos aqui Em acessibilidade Explorador de acessibilidade Nós abrimos aqui esse programa Eu não aconselho a mexer aqui É uma espécie de um... De um gerenciador de configurações Aqui avançada, né? Aqui é possível Modificar algumas coisas Na interface Mas de forma avançada Então não é bom É... Nem chegar perto disso aqui A não ser que a pessoa Tenha conhecimento pra isso Em acessórios Nós temos arquivos Seria aí o... Gerenciador de arquivos, né? É bonitinho Está com o tema de pastas aqui Bem bonito Ainda em... Acessório Depois a calculadora É também Todos aqueles aplicativos Gente, que vocês já sabem Que vem com o projeto Arco Linux O Plank E outros... Outros apps aqui Desenvolvimento também As mesmas coisas Em diversos Nós temos configurações Da impressora Escritório Agenda Correio Evolution Dicionário Contatos Não vem com o BR Office Tem que instalar Suíte de escritório Em gráficos Nós temos vários programas Que são aqueles também Padrões e tradicionais Do Arco Linux Então está aí o Gimp Ótimo gerenciador aí Para manipulação de imagens Muito bom Então ainda em gráficos Nós temos Inkscape também Que é padrão, né? Isso já vem... Eu estou mostrando Que são programas importantes Então já é padrão No projeto Arco Linux Jogos Vem com os mesmos jogos Internet Temos aqui o Google Chrome Que seria o principal aí, né? Está aí o Google Chrome Chromium, né? Na versão Chromium, né? Que seria o correlato Do Google Chrome Mais open source, né? De licença aberta Nós temos aí de internet O Firefox Então está aí O Firefox Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa em internet Nós temos também O Vivaldi, né? Então está aí também O Vivaldi Já traduzido, né? Em Multimedia Nós temos os mesmos Programas também, tá? Gente, não vou perder Muito tempo com isso Os mesmos programas Que vem nos outros Vem aqui também Simple Screen Recorder VLC E por aí vai Isso é um padrão No projeto Arco Linux E aqui nós temos Alguns terminais Temos o principal Aqui o terminalzinho Bem bonitinho, né? Está aí o terminal Ainda em sistema Nós temos o H-TOP Que é aquele programinha Que mede a carga Do sistema operacional Bom, aqui em utilitários Nós temos o programa Também de ajuda Algumas informações Sobre o sistema O analisador de discos Programa de captura De tela Fontes Que aqui seria O mais importante Gerenciador de compactação Um programa para compactação Mapa de caracteres Monitor do sistema Já já eu abro Um visualizador de imagens Acredito que seja Nativo aqui É, um visualizador De imagens nativo Do sistema Aqui nós temos Visualizador de documentos Para documentos PDF Ainda em utilitários Então está aí O monitor do sistema Eu vou até maximizar aqui Para a gente ter uma Uma visão melhor Está aí os processos Do sistema Recursos Consumo de memória Está aí 987 megabytes Já já vou chamar No terminal Para ver se é isso mesmo E sistema de arquivos Aqui separadamente As partições Os dispositivos Deixa eu abrir aqui agora O terminal Para chamar O comandinho aqui De memória Só a título De curiosidade Vamos dar aqui Um free Traço H Para a gente Especular o consumo De memória É, um pouquinho menos Deu 770 megabytes É, está Para padrão Gnome Está aí Dentro da média Nada Nenhuma surpresa Nada de extraordinário Eu acho que dentro Do normal É que é a média Do Gnome Entre 700 E 800 E 900 megabytes De memória Bom, então está Está aí Mais uma review Uma instalação E uma review Do projeto Arco Linux Lembrando que Isso são Reviews Apresentativas E simples Para que as pessoas Possam conhecer Esse projeto No primeiro momento Pelo menos E depois Nós vamos Assim que encerrar Essas reviews Nós vamos Detalhando mais Este Grandioso Projeto Chamado Arco Linux Rapidamente Convido você Agora a conhecer Os nossos canais Parceiros O primeiro canal É o canal Muito interessante Do Amarildo Conorati Lá de Santa Catarina Que aborda Windows, Linux E Web Rádio A segunda parceria É uma parceria Internacional Com nosso amigo João Almeida Lá de Portugal Que é um canal Muito eclético E aborda Diversas distribuições De Linux Links Na descrição Deste vídeo Bom, então Antes de encerrar Esse vídeo Eu vou convidar A você Se caso você Não seja Ainda Assinante Do nosso canal Clique aqui No botãozinho Inscreva-se No canal Marque Não esqueça De marcar O sininho Para receber As notificações De novas Publicações De vídeo Compartilhe Esse vídeo Se puder Dê um like Para nós Dê uma ajuda Para que nós Possamos continuar Com esse trabalho Aqui Mais uma vez Obrigado A vocês Obrigado a você Por ter chegado Até aqui comigo Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí